Proverbos 29, versículo 7 Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Num filme que assisti já há um bom tempo, com o título Faço o que falo, mas não o que faço, existem uns jovens que disseram, nós os três somos contra a riqueza da igreja, a gente está aqui ferrado, os líderes religiosos vivem como reis. Esse trecho me fez pensar no que os necessitados vêm da igreja, temos dito que nós somos os embaixadores de Cristo, somos a imagem de Jesus, temos dito que nós somos os transportes de Deus, Deus usa-nos para salvar, para abençoar e restaurar vidas. Mas, quando paramos e analisamos com sinceridade, o que veremos é uma teoria não praticada por muitos de nós. Imagina quantos investimentos e dinheiro a igreja gasta para construir templos caríssimos, imagina quantos investimentos e dinheiro a igreja gasta para recriar entre eles, mas quantos necessitados são acolhidos pelos mesmos. Somente penso, temos líderes que vivem como reis, mas na rua da sua igreja tem pessoas passando fome, e os próprios cristãos também vivem assim, olhando os necessitados sem os ajudar. Mas não é só líderes, mas os crentes também, uns com um salário que daria para ajudar os outros, e outros têm a possibilidade de ajudar pelo menos uma pessoa, mas elas não fazem nada para ajudar os necessitados. Ora, dificilmente uma igreja, onde ensinam simplesmente a riqueza para eles próprios, e não ensinam a ajudar o próximo, sairá de lá crente, que irá viver para ajudar os outros. Cada igreja cria um tipo de crente, se a igreja é missionária, pode crer, muitos terão a mente e visão missionária. Quando a igreja é egocêntrica, pensa somente no seu umbigo, falam de riquezas que só cabem a eles mesmos, dificilmente os crentes olharão pela necessidade dos outros. Qual é a visão da sua igreja? A liderança e os sermões pregados lá, formarão um tipo de geração de crentes. Nessas igrejas não conseguem ver os de fora. Nós temos tanto poder para operar maravilhas, mas não saímos ao encontro deles. Não ajudamos necessitários nas suas necessidades. Profetizamos bênçãos para que congregam nas nossas igrejas e direitamente amaliçoamos aos que estão num outro ministério. Já ouvi pregador e líder no púlpito falando que quem é das igrejas tradicionais estão amaliçoados, e que as pessoas devem optar por ficar na igreja dele, pois lá beberão do Espírito Santo. Mas que Espírito é esse? Tal Espírito que não instrui o povo a ajudarem e a lutarem pelos direitos dos pobres. Vivemos numa época onde a igreja parece carregar o lema cada um por si e Deus para todos. Por que não buscas analisar e pensar em como os nossos olhos estão cegos para a conhecidade dos outros? Até mesmo dos que cantam conosco, muitos que congregam conosco estão padecendo necessitando de nossa ajuda. Por que não pensar um pouquinho nisso? Nós queremos descobrir os feiticeiros que nos perseguem, mas não queremos saber quem Deus quer que abençoemos e ajudemos. Podemos ser bons, devotos à nossa vida da igreja. E não herdados a bênção da vida eterna. E não herdados a bênção da vida. 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 E não herdados a bênção da vida.